Fala aí pessoal, aqui quem? Fala aí o Gui e... Ué? Pera aí mano, eu acho que essa não é minha intro atual. Calma, calma, vamos tentar de novo. Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje estamos aqui depois de muito tempo com mais um episódio de Mundo do Gui. É, 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 a parada é chata. Nossa pessoal, que saudade, fazia muito tempo que eu não trazia essa série aqui pro canal. E nesse tempo, cara, que eu não tava trazendo o Mundo do Gui, algumas coisas aconteceram aqui nesse mapa, como por exemplo o seguinte. Galera, o meu PC, ele tava muito ferrado, cara, e eu precisei formatar o computador. Só que o espertão aqui, não fez o backup do Mundo do Gui antes de formatar o computador. Calma galera, eu não perdi o mapa, como vocês tão vendo, o mapa tá aqui comigo, todo bonitinho, tudo certinho. Só que eu perdi a última coisa que eu fiz no mapa, que no caso era uma coisinha por aqui, né era? Tem um esconderijo aqui, ainda tem, ainda bem. Só que essa parte aqui galera, não tá do jeito que tava. Porque se eu não me engano, o último vídeo que eu postei, né, de Mundo do Gui, foi fazendo um separador de village. Então eu perdi tudo que eu tinha feito, mas não tem problema, eu posso fazer de novo em off. Mas tirando isso aqui, tá tudo certinho, ainda bem, o mapa tá inteiro. Tá aqui a farm de ferro, tem a farm de areia aqui também. Eita, eu caio aqui sem querer. E galera, eu tenho que resolver isso aqui, saca só. Como essa farm de areia usa algum bloco sólido, como por exemplo esse bloco daqui, o Iron Golem tá bugando a farm de ferro, o Iron Golem tá nascendo aqui. Então eu acho que futuramente, cara, eu vou ter que arrumar essa farm de ferro. Ou se não, mover ela alguns blocos aqui pro lado. Só que eu não quero fazer isso hoje, porque hoje eu tô muito preguiçoso. E se eu não me engano, né, nesse tempo que eu fiquei sumido aí do YouTube, o Minecraft atualizou duas vezes, né. Já chegou a versão 1.15, né, que apareceu as abelhas. E tá pra lançar a versão 1.16. E eu ainda tô na versão 1.14.4, rapaz, porque eu sou vagabundo. Então galera, hoje eu quero atualizar o mapa aqui pra versão 1.15. Eu acho que é 1.15.2, né, eu acho que é isso. Então bora atualizar aqui e bora encontrar algumas abelhas aqui hoje no mundo do Gui. Bora! Então galera, eu já tô aqui de volta e como dá pra ver, cara, o mapa, ele tá um pouquinho esquisito. Pra falar a verdade, tá muito esquisito. Porque nessa versão, a 1.15.2, não tem Optifine, né, é verdade. Então eu tô sem mexer, eu sei que corrige a cor do vídeo, mas tudo bem. E eu quero ver se nessa versão alguma coisa aqui parou de funcionar. Como, por exemplo, essa farm daqui, ó. Eu sei que eu tô há muito tempo sem entrar no mapa, mas essa farm aqui é uma farm de pedra que multiplica a TNT. Será que nessa versão a TNT parou de ser duplicada? Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá, esse aqui tem que andar pro lado. Andou, por favor, multiplica, 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 multiplica. Vai, 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 vai. Aí, multiplicou, beleza. Então desse jeito, eu não perdi a minha farm de pedra, ela só explosou como é que foi. E também não perdi a minha farm de madeira, né, que eu tenho uma farm de madeira aqui. Que eu acho que eu usei só uma vez na vida e nunca mais voltei aqui, não foi? Tá aqui. Essa farm de madeira, ela também usa esse mesmo bug de duplicar a TNT. Que tá aqui, perfeito. Então isso aqui também tá funcionando. Ai, peraí, eu tenho outra farm aqui. Essa aqui é uma farm de abóbora, melancia. Eu tenho abóbora aqui também, como vocês estão vendo. E aqui é cheio de village. E, pessoal, eu tô lembrando tudo aos pouquinhos, né, porque eu entrei no mapa aqui agora. Então tá sendo tudo meio que uma novidade pra mim, porque eu não lembro de muita coisa. Então tá aqui os village... Ai, não, caí. E aqui deve ter muita coisa. Não, não tem nada. Ah, não, cadê as coisas? Será que eu troquei tudo? Ah, foi verdade, eu troquei tudo em um episódio. Pessoal, eu tô ficando maluco aqui nesse mapa já, que eu não tô lembrando de nada. Então aparentemente tá tudo funcionando. Isso é uma coisa muito boa, porque se não tivesse, cara, eu ia estar muito, mas muito preocupado. Então ainda bem. Mas só tem uma coisa que eu... Essa aqui eu tenho que ver se tá funcionando. Que é o meu xodozinho aqui do mapa. Que no caso é a minha farm de areia, pessoal. Isso aqui não pode parar de funcionar, se não vou ficar brabo. Então vamos passar aqui no Nether e bora descobrir. Mano, o negócio fica pra qual direção mesmo? Eu acho que é pra cá. Eu acho que é aqui. Beleza, eu acho que é aqui mesmo. Então aqui tem o portal do Nether. Nossa, ainda tô lembrado. E aqui vai estar o portal pro End, pessoal. E lembrando, né, cara, que eu não tenho que procurar a abelha. Eu tô tão misturado com o mapa que eu acabei esquecendo. E eu tô com a areia aqui. Tá, eu tenho uma areia. Beleza, esse aqui é o meu End. Eu tenho que ter cuidado pra não olhar na cara do Enderman pra ele não vir pra cima de mim. E a farm de areia já tá ligada. Então, pessoal, o negócio tá funcionando. Olha só que legal. Tá a areia batendo aqui no portal. Beleza. Isso aqui ainda funciona? E se eu for lá pro Overworld, vai ter areia pulando. Ah, só que eu não tô vendo a areia pulando. Ah, não, não funcionou. Ah, eu queria ter visto a areia pulando, cara. Ah, eu acho que não vai dar tempo de ver. É, realmente não deu tempo. Mas se tiver alguma areia ali na fornalha, ou se a fornalha estiver ligada, é porque o negócio realmente tá funcionando. E, beleza, tá funcionando. Olha só que legal. Tem areia aqui na fornalha e vai ter vidro aqui dentro. Então tá, o meu xodózinho, essa farm de areia, realmente tá funcionando. Então agora eu tô aliviado. Agora eu tô mais tranquilo. Agora eu tô aliviado. Então agora, cara, que tá tudo funcionando, chegou a hora de procurar alguma abelha aqui nesse mapa, né? Mas se eu não me engano, pra poder mexer com a colmeia delas, eu tenho que ter, eu acho que uma fogueira, né? Porque assim, ela não me ataca e sai tranquilamente da colmeia. Então aqui tem cavão, tem stick, aqui também um graveto. E eu acho que é só misturar os dois. Eu só me esqueci como é que faz. Calma, deixa eu precisar aqui, campfire. Eu acho que é assim, né? Ah, não tem que ter madeira. Ah, rapaz, isso aqui não é problema pra mim, não. É só colocar aqui e já era, então. Vamos clicar aqui e beleza. Tá pronta a nossa campfire. E eu acho que é só isso, pessoal. Agora é só voar, encontrar o Bima das Flores, né? Aqui onde tem muita abelha e vamos pegar a nossa primeira abelhinha aqui no mundo do Gui. É, só que agora complicou, né? Onde será que vai ter abelha por aqui? Eu tenho que voar e encontrar alguma. E, pessoal, enquanto eu tô voando por aqui, eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo se inscrever aqui no canal e me ajuda a chegar à marca de 100 mil inscritos porque esse ano vai sair. Esse ano o Guizão vai chegar a 100k aqui no YouTube. Então eu conto com a sua ajuda, beleza? E aqui tem flor, mas não tem nada. Eu acho que eu já voei por aqui, pessoal. Eu tô achando que o ideal é eu ir pelo Nether porque assim eu vou carregar muita coisa e o mar vai ficar pesado. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar pra lá e vamos tentar ir pelo Nether, tá certo? Beleza, galera. Esse aqui é um bioma de planes, né? Um bioma de planície. Onde tem 5% de chance de ter uma abelha. Então eu espero ter sorte. E... não, não. É mentira. Mano, tem uma abelha voando ali. Galera, já tem uma abelha aqui, ó. Olha só ela voando. Ah, não. E o fogo vai quebrar a colmeia dela. Essa aqui tá na colmeia e essa aqui tá fora. Então se eu quebrar a colmeia, eu acho que eu vou conseguir levar essa. E essa aqui vai ficar do lado de fora. Mano, eu não acredito que tá sendo tão fácil assim logo de primeira. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Se eu quebrar, ela não vai sair, né? Beleza, ela não saiu. Eu peguei a colmeia e deve ter algum aqui dentro. Só que essa aqui que tava fora, eu não vou conseguir pegar. E ela não ficou zangada comigo. Porque eu acho que ela não viu eu quebrando a colmeia. Mano, que sorte. E será que tem mais alguma coisa por aqui? Deixa eu só printar a coordenada do portal pra eu não me perder, né, rapaz? Se eu não me perder, eu tô ferrado pra voltar pra casa. Tá, vamos printar isso aqui. Beleza. E, pessoal, eu vi que eu tô usando um laço, né? E se eu não me engano, eu consigo pegar a abelha usando o laço. E o ideal, cara, é ter duas abelhas. Porque assim eu consigo reproduzir as abelhas. E posso fazer até futuramente uma farm de abelha. Essa aqui é a ideia. Só que colocar essa abelha e levar no laço pelo Nether. Eu acho que não vai dar muito certo. Então a ideia é tentar fazer ela voltar pra dentro da casa. E assim eu levo as duas dentro da mesma colmeia. Só que cadê ela? Ela tá aqui? Ah, não, tá aqui, tá aqui. Beleza. É uma galinha. Ah, não. Eu fui do outro lado, parecia muito uma abelha. Então eu acho que eu vou ter que encontrar outra por aqui, pessoal. Mas deve ter, né? É possível que só tenha uma colmeia nessa folaresta toda. Ó, tá aqui. Eu achei. Tá. Será que é a mesma? Ou será que tem alguma colmeia aqui por perto e eu não tô vendo? Eu sei que quando anoitece, ela vai dormir dentro da colmeia, né? Cadê ela? Ela tava aqui, a gorinha. Tá. Ela tá aqui. Será que se eu colocar a colmeia aqui, ela vai entrar? Ou a abelhinha pra cá, pra cá. Entra aqui, entra aqui. E eu espero que a outra não saia. Ela tá vindo, ela tá vindo. Entra, 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 entra. E... Entrou, entrou. Entrou. Beleza. Ah, não. Ah, não, galera. Ferrou. Ah, não, cara. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Deu tudo errado. Eu vou perder a abelha. Uma já vai morrer. Porque ela... Ah, deixou um ferrão em mim. Cadê o ferrão? Aparece? Não tá aparecendo. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Agora, já tinha duas abelhas ali dentro. Eu não sabia. Ah, eu tô me sendo idiota aqui agora. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ah, não, cara. Eu não acredito que eu perdi aquela colmeia, velho. Tava muito fácil. Cheguei e... Tem mais duas aqui. Nossa, que sorte. Então tá. Eu vou pegar essa daqui. Beleza. E agora tem duas. Vai ser mais difícil de perder essa aqui agora. Eu espero não perder de novo. E agora eu tenho que encontrar as abelhas de novo. E eu acho que eu tinha visto a abelha voando por aqui, ó. Ó, já tem uma aqui em cima. Tá, já tem uma abelha aqui em cima. E será que agora que tá ali eu consigo ver onde é que tá aquela colmeia? Que eu deixei em cima de uma árvore. Só que eu não tô vendo de jeito nenhum. Então vamos deixar pra lá e vamos realmente pegar a abelha. Que a abelha... Tá, tem uma abelha aqui. Não, é outra galinha. Meu Deus, cadê a abelha? Aparece a abelha. Ó, beleza. Tem uma abelha aqui. Nossa, isso aqui tá gigante o tamanho dela. E eu vou colocar isso aqui. Será que ela vai entrar? Entra, 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 entra. Entra, entra. Ela não quer entrar na casinha, velho. Entra lá, por favor, velho. Entra na casinha. Ó, acabei de deixar outra colmeia, pessoal. Olha só. Tem mais uma aqui. Eu acho que não é tão raro como eu tava pensando, né? E se eu quebrar, vai sair a abelha? Tá, não saiu. Mas, pera aí. Ficou diferente aqui? Ah, é porque não junta. Então, será que deve ter alguma abelha dentro delas? Eu não tô entendendo mais nada aqui desse jogo. Eu pensava que juntava. E a abelha que tava aqui, ela sumiu. Será que ela entrou na casinha? Eu não sei. Eu tô com medo de quebrar e acontecer aquela coisa de novo. Eu vou colocar essa fogueira aqui. Mas, se eu não me engano, a fogueira é só pra quando você vai pegar o mel. Não é pra... Não é pra você usar isso pra poder quebrar a colmeia. Então, eu vou quebrar aqui de novo. E... Eu consegui? Cadê a colmeia? Ah, tá aqui no chão. Beleza. Só que eu não sei, pessoal, se vai ter as abelhas aqui dentro. Ai, o meu pé queimou aqui agora. Eu não sei. Eu vou ter que fazer um teste. Tá, então eu tô aqui com três colmeias. E, cara, não é possível. Não é possível que não tenha nenhuma abelha aqui dentro. Tem que ter pelo menos uma. Eu espero que tenha duas, porque assim eu consigo fazer minha farm de abelha. E, peraí, tem mais floresta aqui? Ah, vou nem procurar. Tá aqui o portal do Nether. Bora voltar pra casa e bora descobrir se tinha abelha ou não. Então, galera, a gente já tá aqui de volta. E agora é hora da verdade, hein. Vamos só pegar um foguetinho aqui, que eu não sei onde é que tá. Beleza. Tem aqui. E tomara que tenha alguma abelha aqui dentro. Se não tiver, eu vou ficar um pouquinho chateado, eu assumo. E pra minha segurança, eu vou pegar aqui um pouquinho de vidro. E bora fazer uma plataforma de vidro. E vamos colocar essa colmeia aqui dentro da plataforma. Porque se tiver abelha, eu não quero que ela saia furiosa como aconteceu e acabe picando de novo, tá bom? Então, vamos fazer uma coisinha bem pequena. Mais ou menos assim mesmo. Um 3x3. Dessa maneira. Vamos subir mais aqui. Vamos deixar bem tampadinho. E vamos colocar aqui dentro a colmeia, tá bom? E tomara que o negócio funcione. Tomara que realmente tenha abelha. Tá, vamos tampar tudo aqui certinho. Só que agora eu tenho que colocar a colmeia aqui dentro, cara. Então, eu vou tentar colocar a colmeia. E vou tentar colocar o vidro logo de volta. Tá, coloquei. Não saiu nada. Vamos colocar mais colmeia aqui então. Pera aí. Ah, não tô achando que não vai ter nenhuma, pessoal. Coloquei também. E... Ah, não. Não tô acreditando. É sério que... Eu não consegui nenhuma abelha. Ah, não. Não, não, não. Não tô acreditando nisso. Ah, pessoal. Acho que eu vou ter que voltar lá, cara. E trazer a abelha no... Com o meu nome? Nesse laço aqui? Ah, isso vai demorar muito. Ah, não, cara. Tá maluco? Acho que eu vou fazer isso, não. Pessoal, aqui por perto tem que ter alguma abelha. Tem que ter. Não é possível que não tenha. Então, eu tô pegando aqui um pouquinho de slime. Bora fazer mais laço. E bora pegar pelo menos duas abelhas. Porque desse jeito eu consigo reproduzir. E futuramente a gente consegue fazer uma estação de mel aqui do Mundo do Gui. E pera aí, eu fechei o negócio na minha cabeça, rapaz. Agora tá certo. Vamos dormir aqui então. E bora em busca das abelhas mais uma vez. E aí E aí E aí E aí Ah, não Não, não, mentira Não, não tô acreditando nisso Não, cara, como assim? Ela tava dentro do negócio Ah, não, galera, eu Ah, não, não tô acreditando Cara, eu andei tanto pra pegar isso aqui E já tinha aqui dentro Agora você vai entrar aqui Essa abelha agora tem que entrar aqui na força do ódio Não acredito nisso, eu andei tanto só Já tinha abelha aqui Ah, então vem pra cá, vem pra cá as duas, entra aqui junto comigo E ela não quer entrar Ah, não, agora você vai entrar, não tenho o que querer não Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ela não tá querendo vir, pessoal Tá, vem pra cá, tá vindo, tá vindo Ah, que abelha chata, velho, é muito difícil ter uma abelha de estimação A outra vai fugir Não foge, não foge, calma, tampa, tampa E beleza, eu consegui Então, pessoal, agora é oficial A gente tem aqui abelhas no mundo do Gui E como eu falei, usando isso aqui Futuramente eu vou conseguir fazer uma estação de mel E usando o mel, né, se eu não me engano Ele tem uma propriedade da Redstone Você pode fazer muita coisa legal A gente pode fazer muitas máquinas aqui No mundo do Gui Mas, pessoal, é claro que isso aqui Vai ficar pro próximo episódio Então, velho, quer se você gostar desse vídeo Quer se você gostar da volta do Gui, por favor Deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui no canal E ajuda o Gui a bater 100 mil inscritos esse ano, beleza? Então, é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!